Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de faculdade. Será que vale a pena? Bom pessoal, eu tenho trazido esses vídeos que são mais relacionados às minhas experiências pessoais porque eu acredito que é uma forma da gente se conhecer melhor e também de se aproximar, né pessoal? E às vezes a minha experiência pode te ajudar a tomar uma decisão ou algo nesse sentido. Bom, pra quem não sabe, eu sou formada em administração com ênfase em marketing, agora estou fazendo pós-graduação inclusive, mas já faz bastante tempo que eu sou formada e uma coisa que eu percebo é que a gente precisa decidir muito cedo a faculdade que a gente vai fazer. Por quê? Porque hoje eu não faria essa faculdade, apesar de ela ser bastante útil, né, inclusive pro meu trabalho aqui na internet e tudo mais. Porém, hoje eu faria algo muito mais relacionado à psicologia, porque eu acredito que é uma área que eu acabo me identificando muito mais. Mas de qualquer forma, pessoal, ou até pedagogia, algo nesse sentido também. Mas de qualquer forma, a faculdade, ela vai te ensinar sim, né? Eu acredito que seja importante você fazer uma faculdade, porém, você precisa saber que você vai aprender na faculdade, porém é na prática que você vai aprender muito mais. Então, se eu disser pra vocês, ah, eu aprendi tudo o que eu sei na faculdade, é uma grande mentira, tá? Na faculdade tem muitos assuntos que, às vezes, não vão agregar tanto, porque são assuntos mais teóricos, né, tipo, ah, história do marketing, ah, história de não sei o que. Porque são coisas que hoje não me agregam tanto assim. Claro, né, eu tive as leituras, foi um aprendizado, não deixa de ser um aprendizado, todo aprendizado é válido, né, pessoal? Mas, assim, eu vejo que tem matérias que não agregam tanto assim, porque a gente aprende muito mais na prática. Então, eu aprendi muito mais na minha rotina de trabalho, eu trabalhava em uma empresa, eu trabalhei no setor de marketing, eu aprendi muito mais ali, no dia a dia, do trabalho, do que na faculdade em si. Eu acredito que a faculdade é, sim, importante, mas é muito mais um aprendizado teórico. A faculdade, dependendo da faculdade que você fizer, tem muito mais assunto teórico. Então, assim, eu acho que as faculdades deveriam inserir muito mais a questão da prática também. Mas, de qualquer forma, como eu já falei pra vocês, todo aprendizado é válido. E quando você estuda, quando você faz uma faculdade ou algo nesse sentido, você cria um hábito. E hábitos acabam sendo saudáveis, porque a gente cria essa questão de hábitos, a gente consegue manter uma rotina. E estudar sempre foi saudável, né, pessoal? Então, assim, eu vou dizer pra vocês que a faculdade, ela me ensinou bastante, foi algo bem válido, realmente valeu a pena, porém, eu teria escolhido outra matéria. O que eu acho é que a gente precisa escolher muito cedo, porque com a cabeça que a gente tem ali, saindo do ensino médio, a gente ainda não sabe, não todo mundo, claro, né, não generalizando, mas, assim, eu, pelo menos, não sabia o que eu queria da minha vida. Então, por um longo período, eu fui uma pessoa totalmente desajuizada, gente. Eu não sou essa pessoa que vocês veem aqui, nem sempre eu fui essa pessoa centrada, dedicada e tudo mais. Eu já fui uma pessoa bem desajuizada, inclusive. Então, assim, eu tive que escolher muito jovem e eu mudei de faculdade, porque eu queria fazer moda. Sempre foi um sonho, desde pequena, porém, quando eu fui fazer a faculdade, a minha mãe já, e os meus pais, no caso, começaram a falar que moda não dá dinheiro e não sei o que e tudo mais, então eu mudei. Daí eu fui pra recursos humanos. Aliás, é, recursos humanos, só que daí eu acabei não me identificando, aí eu fui pra marketing. Que foi aonde eu fiquei. E eu digo pra vocês que, se eu puder dar um conselho, é, parem de escutar a opinião, assim, das pessoas, tipo, ah, os seus pais, por exemplo. Não que a opinião deles não importe, importa sim. Só que eu vejo que essas pessoas mais antigas, elas têm muito na cabeça delas que é preciso ganhar dinheiro. Que a gente precisa fazer as coisas para ganhar dinheiro. E eu vejo que não é assim que funciona. A gente precisa fazer algo que a gente queira, que a gente goste de fazer. Então, hoje, depois de bastante tempo, eu tenho quase 33 anos, eu descobri que talvez eu não tenha feito a faculdade que eu queria. E, tanto que eu estou fazendo uma pós relacionada à psicologia. Então, assim, é, a faculdade é realmente muito importante. Mas, pensem bem naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Claro, né, pessoal, também digo que é importante sim avaliar a questão de salário. Porque, não vou ser hipócrita de dizer que não, né. Mas, assim, porque eu conheço pessoas que se formaram, por exemplo, em biologia e hoje são costureiras. Porque não exerceram a profissão. Poderiam ser professores, algo nesse sentido, mas não quiseram exercer a profissão. Então, do que adiantou gastar tanto dinheiro e investir tanto numa faculdade que não serviu para nada na vida da pessoa, digamos assim, né. Então, é preciso pensar muito bem na faculdade que você quer fazer. Então, realmente avalie, avalie aquilo que você deseja, aquilo que você quer, tá. Isso é realmente muito importante. E coloque todos os pontos. Essa questão de salário é sim importante, mas você deve gostar daquilo que você quer fazer, tá. Porque, se não, vai se tornar uma chatice, vai se tornar uma obrigação e não vai ser legal para você. Hoje, a faculdade é um investimento, é caro, é tempo, é dinheiro. Então, assim, realmente avalie o que vale a pena ou não para você, tá, pessoal. Porque, realmente, eu conheço muitas pessoas que fizeram faculdade porque é preciso ter um diploma e não exercem a profissão. Então, realmente, pensem, analisem as opções, vejam o que cabe para você, o que cabe também no seu orçamento, né. O que você vai conseguir. Hoje, já existem muitas opções de bolsas também. Então, assim, avalie todas as questões possíveis para você fazer, então, a faculdade que melhor se encaixa no seu perfil, que você realmente quer fazer. Às vezes, é preciso fechar um pouco os ouvidos para as opiniões alheias e escutar o que o seu coração fala também. Então, faça aquilo que combina com você, que eu tenho certeza que daí sim vai valer a pena, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, ok? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!